Boa tarde, estamos aqui no Instituto Superior Politécnico Metropolitano para falar então com os estudantes sobre o dia a dia deles. Temos aqui uma estudante. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como te chamas, por favor? Jurema Francisco. Jurema Francisco, o que é que fez para entrar aqui nessa universidade? Primeiramente me inscrevi para o teste. Fiz o teste, depois foi apurada, fiz a confirmação e cá estou. Após de ser apurada, tens encontrado dificuldades? Muitas, muitas dificuldades. Podes citar algumas delas? Ah, não? Difficuldade de chegar para aqui, algumas matérias também tenham dificuldade, mas com a ajuda de alguns colegas vou indo na medida do possível. E como é que tem sido a tua relação com os teus professores? Até agora, boa. Muito obrigada, Jurema. Obrigada, eu. Boa tarde. Boa tarde. Como te chamas, por favor? Eide Jamba. Eide Jamba, que curso estás a fazer aqui no Instituto Superior Politécnico Metropolitano? Eu estou a fazer o curso de jornalismo. E sempre foi o teu sonho fazer esse curso? Sim, foi. Foi sempre o meu sonho fazer. Que dificuldades tens encontrado para desenvolver mais essas habilidades que tu tens? É a abertura das empresas de comunicação. E como é que tem sido a tua relação com os teus colegas? Boa, muito boa. Graças a Deus. Nós temos empatia uns dos outros e conseguimos nos relacionar normalmente. A mesma relação que tu tens com os teus colegas é a mesma que tu tens com os teus professores? Sim, tenho. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Obrigada. Como é que te chamas? Atenasia Ladeiro. Atenasia Ladeiro. Que curso estás a fazer aqui no Instituto Metropolitano? Pedagogia. Curso de pedagogia. E como é que tem sido a tua relação com os teus colegas? A relação tem sido boa. Esse curso foi um dos teus sonhos enquanto criança? Sonho exatamente não. Só porque já fiz o meio de pedagogia, então não preferia trocar. Pensei em continuar para não tiver mais problemas. E criança? Sonho de criança não. E como é que tem sido a tua relação com o funcionamento da universidade? Tens achado que é bom ou tem de melhorar? Tem de melhorar. Muito. Em que aspecto? Por exemplo, na tesouraria. Um caso sério. Se são estudantes daqui, vocês sabem também. Obrigada. De nada. Agora estou aqui com duas estudantes para então falarmos o dia a dia dos universitários. Boa tarde. Boa tarde. Como te chamas, por favor? Yolanda Barros. Yolanda Barros, como é que tem sido o teu dia a dia aqui na universidade? Tem sido muito cansativo, puxado. Há quem pensa que ser estudante universitário é simplesmente vir à escola quando bem apetece, mas não. Exige um grande esforço mental e uma dedicação enorme. O que é que tens feito para sair da tua casa até aqui? Quais são as dificuldades que tens encontrado? Felizmente não encontro nenhuma dificuldade, né? Eu acho que a universidade torna-se fácil quando tu tens força de vontade. E qual é a disciplina que tu gostas mais no teu curso? Redação jornalística. A tua relação com os teus colegas, como é que tem sido? Normal. Somos uma turma que nos consideramos irmãos, família. Estamos juntos há três anos, então a relação é das melhores possíveis. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Como te chamas, por favor? Ela Gonçalves. Ela, que curso estás a fazer aqui no Instituto Metropolitano? Licenciatura em Jornalismo. O que é que achas desse curso? Eu gosto do curso, amo. É um curso muito bom. Ajuda a pessoa a comunicar e também a se informar. É um curso que ajuda a falar bem e levar um pouco do que acontece cá, em Angola, não só, para as pessoas que não gostam muito de se comunicar ou de ouvir notícias. Ajuda muito. Como é que tem sido a tua relação com os teus professores? Boa. Mais ou menos. Por quê? Olha, eu sou uma boa menina e às vezes tem sempre alguns professores que são muito rígidos e eu até entendo que até certo ponto eles têm razão. Mas às vezes tem que saber moderar a linguagem, tem que usar sempre linguagens coloquiais e muitas pessoas não usam isso e também não entendem que os alunos ao saírem de casa para vir para a faculdade enfrentam muitas dificuldades. O que é que acontece? Se estás a chegar agora na sala de aula, o que é isso? Eu me ausentei. É por aí. E qual é a disciplina que mais te encanta? Gênero jornalístico. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi assim a reportagem aqui no pátio do Instituto Metropolitano. Agora devolvo o sinal ao estúdio. Tchau. 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 Tchau.